DJ, ouviste? Tu não pares, porque nós também não. Vamos para os beijinhos e abraços outra vez. Não pares a festa, que agora está bom. Amor, vem comigo, curtir este som. Não pares a festa, está tudo a bombar. DJ está na hora, põe tudo a dançar. DJ, não pares agora, que eu estou a chegar. Eu quero bailar, eu quero bailar. Eu vou ficar toda a noite, juntinho ao meu amor. Sentir o calor, sentir o calor. Eu quero me divertir, colar teu corpo no meu. Levar-te ao céu, levar-te ao céu. Só me quero divertir, contigo me envolver. Em ti me perder, em ti me perder. Não pares a festa, que agora está bom. Amor, vem comigo, curtir este som. Não pares a festa, está tudo a bombar. DJ está na hora, põe tudo a dançar. DJ, não pares a festa, que eu estou a chegar. Não podes parar, não podes parar. Eu vou ficar toda a noite, juntinho ao meu amor. Sentir o calor, sentir o calor. Eu quero me divertir, colar teu corpo no meu. Levar-te ao céu, levar-te ao céu. Só me quero divertir, contigo me envolver. Em ti me perder, em ti me perder. Não pares a festa, que agora está bom. Amor, vem comigo, curtir este som. Não pares a festa, está tudo a bombar. DJ está na hora, põe tudo a dançar. Não pares a festa, que agora está bom. Amor, vem comigo, curtir este som. Não pares a festa, está tudo a bombar. DJ está na hora, põe tudo a dançar. Não pares a festa, que agora está bom. Amor, vem comigo, curtir este som. Não pares a festa, está tudo a bombar. DJ está na hora, põe tudo a dançar. E DJ está na hora, põe tudo a dançar. Já está na hora, já.